E aí pessoal, aqui é o Matines para mais um vídeo. Bem pessoal, antes de mais, peço desculpa o meu cabelo, ok? Mas não tive tempo de cortar, pois é, pois não está bem ocupado. Estão a faltar aqui para cortar o cabelo, vejam lá. Isto é muito complicado, é muito complicado, mas pronto. Pessoal, beijinho de hoje. Vou-vos mostrar uma coisa que já estava a mostrar há bastante tempo, ok? Uma coisa que chegou-me da Google. Uma coisa engraçada. Que eu gostei bastante, ok pessoal? Estão preparados? Vou buscar. É isto pessoal. O que é isto? Dizem vocês. Matinas? Que é isso Matinas? O que é isso? Vou por aqui em conteúdo que vocês não verem ainda, ok? Pá, vocês já devem ter percebido. Algumas vocês já viram isto também, é verdade, ok? Isto é um 4. Para quem não sabe isto é um 4, ok pessoal? Ah, basicamente isto não chegou na Google, não chegou na Google. Mas é uma cena, pá, que eu gostei. Pá, quando decidi fazer, não fui eu que fiz, mas tive a ideia, ok? Fazer um marco para o canal. E sem dúvida é um marco para o canal, né? Ter mil subscritores. Muitos vocês têm que estar sempre a pensar. Ah, Florex. Placa dos mil subscritores. É pá, é assim. Claro que eu gostava de ter uma placa de mil. Ok? Cem mil. Já tenho. Ah, mas não. De cem mil. Ah, mas o problema aqui é... Onde é que eu gostei mil, né? Mas pronto. Assim ao menos já posso eu tenho uma placazinha. Não é a placa propriamente da Google, do YouTube, né? Mas é uma placazinha feita para minha irmã. Que tem, digamos assim, um valor sentimental, ok? Feita para minha irmãzinha. Por isso, pessoal, presente-vos a minha placa dos mil subscritores. Ah, gostam da placa? Gostam, pessoal? Gostam da placazinha das mil? Gostam? Eu gosto. Pá, eu gosto. Está engraçado ou não está? Pois está. Não. Não. Irmã, por acaso, eu tivemos jeitinho para fazer estas coisas e falei com ela. E ela fez-me isto. Pronto. Ahm. Agora, quando tens os cem mil, vou fazer o tabaca dos cem mil. Claro. Mas já tens os cem mil e já vais ter com muita fruta. Matemias e sopa também. Que é para ficares rígios. Mas pronto. Ahm. Está engraçado, pessoal. Isto foi tipo... Isto é uma tela. Vocês podem adquirir uns chineses. Ou sabe como é que vocês podem adquirir isto. Mas pronto. Ahm. Basicamente. Ela, pois, tipo, sacou o logotipo, ok? Meteu aqui o emblemazinho do YouTube. E depois meteu aqui os cem mil. O cem mil. Ahm. Querias tu? Cem mil, vem. Meteu aqui os mil, ok pessoal? Pronto. É pá. Está engraçado, ok? Eu gostei bastante. Isto agora vai começar a fazer parte, digamos assim, do setup. É verdade. Vou ver aí atrás da cadeira. Um sítiozinho para pôr isto. Para vocês também verem sempre, né? E eu ficar com uma recordaçãozinha, ok? Deste esforço que eu tive até chegar aos mil subscritores. Ahm. Mas também tenho que agradecer a vocês todos, ok? Pessoal. Porque pá. Derem uma hipótese ao canal. Chegamos aos cem. Ahm. Aos cem. Isto hoje não está fácil, pessoal. Isto hoje não está bem fácil. Ahm. Mas pronto. Obrigado à minha irmã, pessoal. Obrigado a todos vocês também. Por não ter chegado aos meus subscritores. Pá. Isto é um bocadinho atrasado, é verdade. Isto era para ter feito na altura que eu atingiu os mil depois do verão. Só que não tenho tido tempo. Pessoal. Vocês não têm a mesma emoção do que é que é um gajo chegar a casa. Isto está erado. Vocês não têm a mesma emoção do que é que eu tenho... Pá. Do que é que me aconteceu. Eu basicamente todos os dias ando com dor de cabeça, pessoal. Todos os dias, meu. Isto é insuportável. Não sei o que é que se passa. Tenho que ir ao médico, meu. Que isto vai mandar cá por mim. Mas pronto. Isto é outras coisas. Basicamente. Aqui o quadrozinho. Agora. Pá. Queria ver se meti-lo na parede. Mas tenho que ver aí depois a perspectiva e isso da câmara. Pronto. Era só basicamente isto que eu vos queria mostrar. Ok. Espero que gostem. Eu gostei. Não sei se vocês gostam ou se não. Deixem a vossa opinião aí nos comentários. Eu gostei bastante. Disto. Ok. Ela tem bem jeitinho para isto. Portanto. É isto. Pronto. Espero que tenham gostado pessoal. Eu gostei bastante aqui. Do meu quadrozinho. E pronto. É isto. Vou fortalecer para todos. E tchau. Tchau.